É nossa, graças a Deus Gabriel, diretamente do meu Pará É de Norte, a sua é de seu Norte Vem a paraense aí, quem tá gostando de Gabriel, canta bem alto, come vai lá Você não leva no meu coração Eu tenho Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Eu vou embora para a Bominas, para a nação avionzeira Olha aí, ó Você foi Da minha vida Campeão É legal Olha que você foi E já teve um equilíbrio na Bominas E já teve um equilíbrio na Bominas E já teve um equilíbrio na Bominas Você foi Você foi Na minha vida Olha aqui Então, torne pra moções Caixaria minha Caixaria minha Caixaria minha